E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar aqui pra vocês a como excluir sua conta do Instagram, a como deletar sua conta do Instagram. Se você, por qualquer motivo, quer deletar, quer excluir sua conta do Instagram, eu vou ensinar aqui a vocês um passo a passo de como fazer isso. Mas eu já peço a vocês que inscrevam-se no canal, que curtam esse vídeo, que deixem aquele like bem grande no vídeo, certo? É muito importante aqui pro nosso vídeo, pro nosso canal. Ok, pessoal? Então é o seguinte, pra excluir sua conta do Instagram, pra deletar sua conta do Instagram, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no Instagram, certo? Eu vou entrar aqui no meu, e aqui no perfil do seu Instagram, você vai fazer o seguinte, você vai clicar, pessoal, aqui nesses três risquinhos aqui que tem em cima aqui, certo? Clicou, você vai clicar aqui novamente, na última opção, configurações, depois você vai clicar no nome aqui, ajuda, logo em seguida você vai clicar na segunda opção, central de ajuda, você vai ser direcionado pra uma página do seu navegador aí, certo, pessoal? Você pode ser direcionado pro Chrome, pode ser pro Internet Explorer, no meu caso, eu sou direcionado aqui pro Google Chrome, porque é o navegador que eu utilizo aqui. Daí, tem essas opções aqui, pessoal, como usar o Instagram e como gerenciar a sua conta. Você vai clicar na segunda opção, como gerenciar a sua conta. Depois disso, abre essa outra guia aqui, certo? Gerenciamento da sua conta. Aí, tem a opção configurações de privacidade de informações, excluir sua conta. Você vai clicar na segunda opção, excluir sua conta. Agora, pessoal, tem a opção excluir sua conta. Como faço para desativar minha conta temporariamente e como eu faço para excluir minha conta. Você vai clicar na segunda opção, como eu faço para excluir minha conta. E aqui, você vai rolar para baixo, onde tem aqui, olha, acesse a página excluir sua conta, certo? Tem uma... a palavra... a página excluir sua conta está em azul. Você vai clicar, certo? Nessa opção. Você vai ser direcionado para outra página. E aqui, pessoal, tem excluir sua conta. Aí, fala o seguinte. É uma pena você queira excluir sua conta. Se você quer apenas dar um tempo, pode desativar temporariamente sua conta do Instagram. Por que você está excluindo sua conta? Aí, você clica aqui. Tem várias aqui, várias opções aqui. Eu vou colocar outros motivos. E aqui, pessoal, ele pede para você colocar a senha, certo? Eu vou pegar minha senha aqui. Vou pegar minha senha aqui. Você pega aí a sua senha, no seu caso. Você coloca aqui sua senha, certo? Para confirmar. E depois disso, pessoal, é só confirmar aqui embaixo, olha. Na última opção, que está em vermelho, vai o seguinte. Excluir minha conta permanentemente. Se é isso, pessoal, realmente que você quer, certo? Excluir sua conta permanentemente. Aqui acima, onde tem excluir sua conta, vai aparecer o nome da sua conta, certo? Aqui, no meu caso, está esse nome aqui, que é a conta que eu quero excluir. Se você utiliza mais de uma conta aí no Instagram, pessoal, tenha cuidado, certo? Pode ser que você, na hora de fazer esse procedimento, você esteja excluindo uma conta que não seja aquela que você queira excluir. Entendeu? Então, você tem que olhar sempre aqui, se tem um nome aqui da sua conta, realmente, que você quer excluir. E depois de colocar a senha aqui, certo? A senha que você criou o seu Instagram, que você quer excluir. Você vem aqui, olha, na opção vermelha aqui, que diz excluir minha conta permanentemente. Você clica, certo? Aí, pede para confirmar. Tem certeza que você deseja excluir sua conta? Você dá um OK. Pronto, sua conta foi removida. É uma pena que você tenha resolvido isso. Pronto, pessoal. Então, é isso, certo? Com essa atitude aqui, certo? Onde você clicou aqui em excluir permanentemente, sua conta foi excluída do Instagram permanentemente. Ok, pessoal. Então, o vídeo é esse aí. Eu peço a vocês aí que deixem aquele like, certo? Deixem aquele like aí, é importante aí para o nosso vídeo, para o nosso canal. que curta esse vídeo, que inscreva-se no canal, que eu logo estarei fazendo outros vídeos aí para vocês. Muito obrigado aí. Valeu mesmo, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho